E fala galera, suave aqui quem falou Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês o super lançamento do Cuby Lego, Lego Cuby ou Lego Minecraft, como vocês preferirem aí mano. O jogo que eu trouxe pra vocês é um mês atrás, muita gente curtiu, o vídeo chegou aproximadamente quase 100 milk aí mano, graças a vocês. E muita gente pediu pra me trazer quando o game lançasse, tá pessoal? Está aqui, o jogo sobrevivência da Tecente, estilo Minecraft só que em Lego, tá ligado? É uma mistura bem bacana aí e o jogo contém diversos minigames. Aqui pessoal, a gente está na tela de seleção de personagens, beleza? Vamos lá. Bom galera, é o seguinte, o download do jogo vai estar na descrição, porém assiste o vídeo até o final pra você entender o método de instalação pra não ter dúvida. Porque eu sei que vai gerar muita dúvida, então assiste até o final aí, tá ok pessoal? E deixa o like também pra fortalecer, que ajuda demais o canal, compartilhe também o vídeo com os amigos. E se for possível, deixa um comentário referente ao jogo que vocês acharam né, da gameplay e do jogo em si, tranquilo? A gente pode customizar o personagem né mano, desde a cor do cabelo e etc. Ponto fraco, vocês já estão notando aí galera, porque assim, sempre quando eu lanço um jogo é complicado né pessoal? A gente sabe que o primeiro sai no Japão né, sai na China, então o jogo ele sai com uma linguagem realmente diferente da nossa né, que é inglês, japonês e etc. Pronto pessoal, estamos aqui, eu acho que aqui é um mundão aberto pra gente tá explorando. Como eu falei galera, o jogo ele tá pesando aproximadamente um giga e meio tá? Ele tá bem interessante, vocês podem baixar através do link na descrição, porém assiste até o final como eu falei pra vocês, pra vocês entenderem o método de instalação, que é bem simples, porém vocês precisam entender como funciona tá galera? Como eu falei o jogo tá em chinês né pessoal? É o ponto fraco do jogo no momento, mas isso aí é normal. O gráfico tá muito bonito, a movimentação tá bem tranquila, bem sutil. Aqui o mundão aberto pra gente aqui, show de bola. A gente tá com machadinho, tem uma picareta também, deixa eu tentar quebrar alguma coisa. Caraca mano, quebrei. Ai, deixa eu voltar aqui, senão, nossa. Ha, que da hora cara. Tô jogando em primeira pessoa, deixa eu ver se dá pra alterar a câmera. Dá pessoal ó. A gente pode alterar a câmera também. Eu gostei mais de primeira pessoa, apesar que assim tá bem interessante também né? A gente tem tocha, pra explorar as dungeons né? O takap de madeira, ou é o... Comentei o que é isso aqui que eu esqueci. Não é taco de beisebol não pô. Não é takap também não, é takap isso aqui? Não sei, beleza. Mas enfim, vamos lá pessoal. Tá, aqui tem um mini mapa aqui em cima. O mapa é gigantesco né galera, a gente só tá nessa área aqui. Mas mano, o mapa é gigante cara, é gigante mesmo. Aparentemente aqui é a nossa horta, tá ligado? A gente pode coletar algumas coisas aqui. A nossa casa inicial. E como eu falei, o jogo contém diversos minigames. Desde a parte de sobrevivência, que é essa aqui que a gente tá jogando. Quanto o modo futebol. Outro modo que tem também é o modo construção, modo FPS. Ou seja, tem bastante modo aí pra gente tá explorando no jogo. Beleza? Pra quem curte né mano. Vai gostar mesmo estando em chinês né cara. Dá pra aproveitar bastante. Coletei bastante coisa. Dá pra coletar flor? Caraca, que golpe foi esse? Mochila, tá mandando apertar aqui. Comecei a tutorial também né galera, faz parte. Hum, tá mandando construir uma mesa de trabalho pra gente. Show. Tá, construí a mesa de trabalho. Eu vou colocar próximo a nossa base. Vou colocar aqui, peraí. Cadê ela? Aqui. Ah, eu dropei ela. Pega rapaz. Peguei. Colocar aqui. Deixa eu ver o método que coloca. Ah, tem que arrastar eu acho galera. Cara, eu acho que eu tô droppando as coisas. Não tô colocando. Ai mano. Ah, agora deu certo. Interessantíssimo isso. Tá. Então aqui a gente pode fabricar tábuas né. Pode fabricar isso aqui também. Deixa eu fabricar tábuas aqui. Aí stick de madeira. E aí com stick a gente pode fazer estante. Janela. Eu tô fabricando aqui só pra ver como funciona tá pessoal. Fiz tudo aleatório. Fiz janela, tá vendo ó. Fiz tábua. Fiz várias coisinhas aí só pra gente saber mesmo. Como funciona o jogo, tá ligado. Beleza. Essa fada aqui a gente tem que conversar com ela. Creio que sim. Só que da forma certa né Thiago. Dá pra matar isso? Caraca mano. Matei. Não droppou carne não véi. Droppou couro parece. Cara, eu vou começar a escavação aqui. Tá. Eu vou... Um local bem interessante pra gente escavar. Acho que essa montanha aqui não sei se... Ah não é uma montanha não. Um castelo. Eu não sei galera. Se gera um mundo automático. Aleatório igual no Mine. Tá ligado. Ou é padrão. Cara, que interessante esse riozinho aqui. Vou aumentar um pouco ele. Muito interessante pessoal. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a escavar aqui no meio. Tá ligado. Eu vou por câmera em primeira pessoa. Que eu tava achando mais fácil de escavar. Tá ligado. Ah. Esses minérios já é um pouco mais complicado. Nossa cara. Mano, eu gosto disso aqui porque assim. Às vezes a gente encontra umas cavernas bem loucas. Tá ligado. Não sei se isso aqui vai ser igual. Tipo, gera automático. Mas caverna louca. Que interessante mano. Cara, eu vou ter que subir vai. Caustrofobia. A vista. Tem que quebrar isso aqui. Senão eu não vou subir não. Ae. Opa. Mais um pouco. Ae galera. Interessantíssimo mano. Bacana. Bom, eu quero que vocês comentem galera. O que vocês acharam do jogo. Que nem eu falei pra vocês. O ponto mais negativo. Realmente mais negativo mesmo. É a questão da linguagem. Tá. Isso aí realmente atrapalha muito. A gente não pode negar. Porém. Assim, dá pra se divertir né. Dá pra entender como funciona o jogo. Antes de sair a versão em inglês. Quem sabe a versão em português também né. Tem tocha. Então aqui na verdade a gente tá no início. Tem uma missão pra fazer aqui ó. Tá. Deixa eu fazer isso aqui pra completar. Eu achei completa. Tá mandando fazer alguma coisa. Tá ligado? Não é normal? É pra coletar. Deixa eu ver. Não, pra coletar não é. E é pra construir essa parada na verdade. Tá vendo ó. Tá ligado? Pra construir de alguma forma ela. A gente precisa de material. Legal que tem animal também mano. Deixa eu subir na nossa casa aqui pra ver. É tudo em Lego. Tá ligado? A gente pode destruí-la também ó. Se a gente destruir vai ficar zoado o bagulho. Eu acho que se... Eu não sei isso que não falei pra vocês. Não sei se gera automática aleatória pra todo mundo. Ou... Vou fazer um cara aqui. Não sei se é... É NPC mano. A gente vai enfrentá-lo pra ver se dá certo. E aí rapaz. Não dá. Vamos entrar aqui no castelo então mano. Uhul. Cheguei no castelo. Caraca. Bem feito aqui hein. Dá pra... Dá pra quebrar tudo também mano. Ai dá pra quebrar tudo nesse jogo velho. Que isso mano. Tem um cara com arco e flecha que a gente vai matar. Dá pra ele pegar. Sai daí rapaz. Já era. Cadê os itens dele? Ixi. Eu queria pegar esse arco seu mano. Não tô encontrando. Peguei? Não. Esqueleto. Legal. Dá pra eu coletar bastante coisa aqui. Mas galera. Esse é o jogo. Espero que tenha gostado cara. Eu trouxe porque assim. Fiquei de trazer. Muita gente comentou pra me trazer depois que lançasse. Eu fiquei na dívida né cara. Eu falei mano. Tá em inglês e tal. Mas tranquilo. Tá pessoal. Então eu vou deixar o link na descrição tanto do jogo. Olha uma dungeon aqui ó. Ô louco rapaz. Só porque eu ia finalizar o vídeo mano. Então galera. Conta falando pra vocês. Eu vou deixar o link do jogo na descrição. E também o e-chat. Que vocês vão precisar pra tá logando no jogo tá. Então vai precisar do e-chat sim. Ô louco rapaz. Tem uma. Tem minério aqui pra gente mano. Picareta. Ouro. Tá vendo ó. Sufur. Cara eu vou explorar. Não vou quebrar nada. Tô curioso. Que isso aqui. Ah. Nossa. Esqueleton. Cara corre. Nossa. Tem muita coisa pessoal. Muito minério. Ó cristal também. Caraca irmão. Opa. Que isso aqui. Muito recurso mano. Agora a gente precisa sair daqui. Dá pra explorar aqui. Dá pra quebrar muito mais. Dá pra coletar muita coisa. Cristal dá pra pegar com essa picareta? Eu acho que não viu. Creio que não né. Não sei. Creio que não. Vamos vazar. Ó tem. Nossa. Tanto de minério aqui. Vamos vazar. Senão esse cara vai matar a gente. Mais um baú aqui. Cacamba. Olha aqui rapaz. Esse cara é forte viu. Deixa eu mudar a câmera aqui. Tá. Vamos lá. Cadê o baú? Já quebrei. Já fui a quebrar. Mas é isso aí galera. Ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou não esqueça do like. Fortalece demais. Se inscreva no canal também. E até o próximo vídeo pessoal. Fui.